Ele é papai, o rio, o Amazonas! Meu Deus! Que lindo! Que lindo, olha o boto! Gente, vocês lembram quando vocês eram as gays aí do Instagram? Quando vocês iam pro colégio, as galera ficava chamando vocês de boiola? Gente, eu acho essa palavra tão feia. Baitola. Baitola. Nossa, baitola, podre. Baitola. Baitola é podre. Não, gente, pelo amor de Deus, inventa uns nomes mais bonitos pra gente. Chama a gente de viado que já tá bom, tá? Baitola. Mas se você não for LGBT, não pode. É. É regras. Eu sou viado, gosto de ser chamada de viado. Baitola é muito feio. Não me chama de baitola, nem de… Como é? Baitola, boiola… Nossa! Eu queria dar um murro na cara dos meninos na minha rua que me chamava disso. Não porque eu sou gay mesmo, né? Não escondo isso de ninguém. Mas porque é muito feia essa palavra, credo. Mas mariquinho eu acho fofo. Não, marica eu acho legal. Mariquinho. Mas baitola, não. Credo. Que viado bonito. Que viadão. Nossa, credo, que viado. Quer chamar a gente de algum nome? Chama a gente, nossa, que viado bonito. Olha que viadão bonito. Olha aqui, um viadão desse, menina. O viado belo. Bonito. Bonito, bonito, né? Bonito. Ai, minha bolsinha nova da Calvin. A Alan sempre me mima. A Alan é outra bicha que só traz presente bonito pra mim. Obrigada, Alan. Salve pra boneca. Tim Calvin, love you. Gente, olha essa luz. Isso é o sal, tá, gata? Isso é o sal, tá, gata?